Quero falar com você sobre coragem e equilíbrio. E a fonte de tudo isso é o poder que emana de Deus através do amor e de um Espírito que age em nosso interior. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 1, versículo 7 Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É verdade que todos nós estamos buscando viver da melhor maneira possível ser a nossa melhor versão e poder caminhar para o futuro que Deus deseja para nós. E muitas vezes é difícil tomar decisões, especialmente em momentos de pressão em momentos onde a gente está um pouco perdido com as situações ou quando as coisas fogem do nosso controle. E saber que há uma verdade que opera de dentro para fora e saber que somente Deus pode nos dar algo que as nossas forças, o nosso carisma e até mesmo o nosso trabalho a gente sabe que pode chegar até um limite. Mas a partir daí existe algo que opera de Deus em nós que vem do alto. E é isso que a palavra está dizendo, que Ele nos deu um Espírito. Ou seja, é de dentro. É uma obra do céu de poder, amor e equilíbrio. Poder para que você tenha coragem para declarar sobre as circunstâncias da sua vida. Amor para que você possa ser muito maior em abraçar, acolher, sentir. E equilíbrio, para que você não fique de uma maneira desestruturada nas suas emoções e até mesmo na sua maneira de ver. Quando a gente desequilibra a balança, quando ela está fora do equilíbrio, quer dizer, tem algo que está pesando mais. Tem algo que está causando um pouquinho mais de carga. E muitas vezes na nossa vida é assim. Tem coisas que estão pesando mais. Estão causando carga sobre nós. E Ele diz, não te dei esse Espírito de desequilíbrio, mas de equilíbrio. E no versículo 9, desse mesmo capítulo, quando o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, Ele diz assim, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos. Algumas versões dizem, desde os tempos passados. Cristo nos deu graça, favor não merecido. Não tem a ver com as nossas obras, não tem a ver com aquilo que você faz, mas é pelo dom de Deus, pela graça de Deus. É algo que nós não merecemos, mas é favor. É um favor que vem do céu para a sua vida. E é por isso que aquilo que opera dentro de você, amor, poder, equilíbrio, é uma graça que vem de Deus. E Ele não disse que você receberia porque você merece. Ele disse que você receberia, que eu receberia, porque Ele nos deu, desde a antiguidade, da eternidade, antes do mundo ser criado, antes dos homens serem criados, no trono de Deus, que é um trono de graça, já tinha sido liberado, antes que você precisasse. Ele já trouxe provisão, Ele já trouxe liberação, Ele já trouxe graça, que é a bênção de Deus sobre cada situação. E eu encerro falando sobre o versículo 10, que diz assim, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O Evangelho de Cristo é o que protege o nosso corpo, guarda a nossa mente e nos dá, não apenas saúde aqui, o Evangelho de Cristo, que foi o Evangelho do reino, o Evangelho pregado do amor, do poder, do equilíbrio. Esse Evangelho também nos dá a vida eterna. Uma vida já prometida, mas agora abraçada por aqueles que querem conhecer o Salvador, aquele que nos dá a vida eterna. A minha oração é que você possa conhecer esse Deus que opera de dentro para fora, que dá poder, amor, equilíbrio. Esse Deus de amor, que deu graça para você, sem que eu e você merecêssemos. Esse é um Deus bondoso. Deus abençoe sua vida e que você possa encontrar o Salvador.